Nothing more for you Ai, João Oliveira, lá no fundo tocando a música da Xuxa Aqui to com o meu paquito, meu paquito você vai dançar hoje? Não, não, não Vamos, olha o meu paquito novo Vambora João, inheco inheco, chique, chique, balancé, a música da Xuxa Tá na onde bebê, leva eu E eu continuo aqui, essa festa tradicional aqui No Sucuri, de São João e de Nossa Senhora Tô lá, dona Marlene, que é anfitriã da festa E tá aqui juntamente com toda a sua família Suas filhas, seus filhos, netos, bisnetos É uma festa de família pra família que a comunidade abraçou, né dona Marlene? Isso, graças a Deus, João, a festa é maravilhosa E nós estamos assim, toda a família presente E assim, as crianças, como diz aqui a Ana Carolina Meu amorzinho, todo mundo ama a festa As crianças vêm pra cá, ficam à vontade Tchau, olha quem eu encontrei Encontrei o seu Mário Quem eu gostei muito Olha, novinho Obrigado Caiu o licor Olha, já o Oliveira Eles atravessaram a cidade Pra curtir a festa Festa maravilhosa A festa da família Nunes Fabulosa Chica Nunes, a nossa rainha maravilhosa como sempre Ai, a cidade da nova volta Pra saber Olha, já vai beber uma? Já faz hora Quantos anos, Fernanda, hoje? 4.3 Você que é a chefe da cozinheira, né? Ai, olha o homem pegando Já o homem pegou Ó, vou continuar dando a nova alta Porque daqui a pouco tem a banda Escortição Ao vivo, bebê Já, olha que as criançada hoje Tá todo mundo eufórico Por causa da festa, né? Vocês vieram curtir também a festa hoje? Sim Qual que é o seu nome? Lucas E o seu nome? José Imagine, né? Lá do outro lado era a linha da Xuxa Aqui é a linha do Zerê, né? Acabei de encontrar ele aqui O novo vocalista da banda Escortição Já, acabei de encontrar aqui O novo vocalista da banda Escortição O famoso Diego O gostosinho, né, Diego? É Famoso, talvez Gostosinho, não sei, não Ao vivo, bebê O que é o seu nome? 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 O que é o nome? Ao vivo, bebê! Manda um alô pra João Oliveira, que tá nos assistindo. É? Olha, o povo, João! Sol do grudadinho! Manda um alô! Boa tarde pra João Oliveira! Alô! Esse aqui tá sozinho, ó! Eu danço com ele, João! Olha aí, ele dança! Junto com ele! Olha que a festa hoje vai até Mastar! João, imagine só! Quem eu acabei de encontrar! Ela tava escondida! O que você tem pra dizer pro povo do programa Variedade, pro nosso telespectadores? É uma gratificação muito grande! E hoje nós estamos realizando essa festa! Porque passamos um momento muito delicado na nossa vida, na nossa sociedade! Ai! Acho que tem um treque! Olha, eu acho que vou ficar por aqui, João! Já tem lugar pra mim aqui hoje, né? Manda um alô pra João Oliveira! Alô! A sonora tá saindo? Deputado! Deputado! O que você tem pra mim dizer dessa festa de santo de hoje? Olha, essa é uma tradição, né? A Baixada Cuiabana tem as festas de santo como um dos traços da cultura pantaneira! Tá sozinho, Carlão? Tô sozinho! Olha! Olha, pra onde que você vai desse jeito sem fazer nada, Roberto Nunes? Tô aqui curtindo a festa aqui do Sucuri de São João, Nossa Senhora Aparecida! Manda um alô! Tô João Oliveira! Alô! Cacá! Dois anos sem a festa! Pra retornar com esse povão! Como que você tá achando essa festa que tá um lu? Festa de rico, né Cacá? Festa maravilhosa! Que a gente faz! É a 32ª Festa de São João, Nossa Aparecida! Aqui no Distrito de Sucuri! Como que é? Marilene, não é nada! Não faz aqui, ó! Lá no Marilene! Após dois anos da festa! O que que você tá achando essa festa maravilhosa hoje? Maravilhinda! Perfeita! Como sempre! Dona Marilene e seu... E seu... Crau são maravilhosas! Continuo por aqui, vou dar um giro! Pra poder curtir tudo ainda mais! Muito e muito mais! Já a Oliveira continua aqui na festa ainda! Vou falar com a festeira! Após dois anos! Agora retornando às festas! O que que você vê essa festa de hoje? Você como festeira! Na verdade, pra mim em particular! Essa data é muito especial! O senhor é o festeiro! Eu sou perpétuo dessa festa! É a melhor festa que tem! Olha! Cacá! A senhora é festeira! A festeira é minha filha! Ai! Que vergonha! Achei um festeiro! Só que não achei nem o rei e nem a rainha! Você viu o rei e a rainha aqui da festa? O rei e a rainha está procurando você! João! Olha que casal! Que casal bonito! Você é parente da Cacá! Sobrinho! Cacá! Ei! Tá difícil, né? Tá difícil! Graças a Deus! Achei um homem solteiro aqui! Oi, Paulo Borges! Fala, meu bem! Como é que tá? Olha! Melhor agora! Mantenha assim! Olha que ele não quer mais me soltar! Cacá! Cacá! Eu sou o rei de Nossa Senhora Aparecida! Oi! Olha que você tá me devendo uma visita! Mas nós vamos lá! Pode deixar! Não precisa se preocupar! Nós vamos aparecer! Que não! Quem aparece é a assombração, né? Nós vamos lá! Ai! Você viu que ele é grosso! Ai que vergonha! Como que é seu nome? Ana Carolina! A primeira festa é sua, Ana Carolina! Sim! João! Eu achei uma louca perdida conhecida como Fernanda! Ela é a cozinheira-chefe! Só curtindo a festa! Você é policial, né? Não, não, não! Ai, mentira! Já faz a massagem em mim? Para as 7h30, às 19h30 da noite! Olha, ele acabou de sair do palco! Olha, tá quentinho! Igual um ovo que saiu do Minho! Gério Neto! Olha, após dois anos, hoje pra animar a festa aqui! Aqui no Sul Curio! Que que você acha? Muito bom! Muito bom estar com esse contato, né? Primeiro nós temos que agradecer a Deus! Tchau! Imagina! Que que eu achei perdida! Olha! Chama a polícia que ela está perdida! Célia! Perdida aqui? Jamais! Não tem horário pra ir embora! O dia a festa vai acabar! O que que a senhora acha? Todo mundo se divertindo, só em família! A festa é maravilhosa! São 32 anos! Não tem horário pra ir embora! Tchau! Ei, ei! Não tem horário pra você